Para a tarta a tanto xalota, começamos por colocar numa frigideira que possa ir ao forno uma colher e meia de sopa de manteiga e uma colher de sopa de açúcar amarelo. Depois colocamos oito xalotas cortadas em metades, viradas para baixo, e temperamos com um pouco de sal e pimenta. Adicionamos ainda 25 ml de vinagre balsâmico, retiramos do lume e deixamos arrefecer um pouco. De seguida, cobrimos as xalotas com duas folhas de massa folhada redondas. Levamos ao forno pré-aquecido a 180 graus, de 20 a 25 minutos. Para servir, desenformamos e adicionamos alecrim e umas nozes peca picadas.